Tem vacinação também neste sábado. São mais de 20 pontos no DF, oferecendo a imunização contra a Covid e várias outras doenças. Érica Blenem retorna com a gente, vai trazer os detalhes aí, o pessoal que quer, inclusive, atualizar a caderneta de vacinação, né, Érica? Conta pra gente como é que tá sendo a programação, por onde você anda. Pois é, Cadengue, boa tarde novamente pra você e pra todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Pois é, sabadão calorento, dia de sombra, água fresca, como você mencionou aí, no seu caso, ar-condicionado e dia também de vacinação. O GDF tá com, ao todo, 21 pontos de vacinação em todo o Distrito Federal. São vários pontos aí da cidade, da capital do país, que estão assim, ó, com profissionais comprometidos a atualizar a sua caderneta também. E te digo mais, viu, tão comprometidos que elas colocaram todo mundo aqui pra se vacinar, viu? Está aqui, por exemplo, ó, o presidente da Associação de Moradores daqui da Vila Telebrasília, ele que vai se vacinar nesse momento. Importante, né? Você tá atualizado com, colocar em dia, afinal de contas, imunização é tudo, né, Beto? Com certeza. E com essas pessoas aqui, é melhor ainda, né? O atendimento 100% e dizer e agradecer a Secretaria de Saúde, né, que atendeu o chamado aí da Associação de Moradores e trouxe essas pessoas belíssimas do que trabalhar com atendimento muito bom. A nossa população tá agradecendo aí a Secretaria de Saúde e o governo do Distrito Federal, porque a vacina funciona, né, e a doença vai embora. Então, eu tô aqui me vacinando, porque eu sei que a vacina resolve. E convidar ele, o Candê, pra você, venha, recorre em peso, comer o bolo da Vila Telebrasília hoje à noite. Oito horas da noite, a gente tem 67 quilos de bolos aqui pra vocês da Recor. Opa, delícia! Obrigada pelo recado, olha aí, recado dado. Afinal de contas, a Telebrasília está em festa e é isso que o GDF tem feito e tem funcionado, né? Tem levado os profissionais aonde o público está, para os locais em que a galera está, justamente pra receber essa imunização. E como eu disse, Cadê, esse pessoal aqui é esperto, é legal, como o Beto disse, e já pegaram ali, ó, minha documentação, já verificaram qual é a vacina que eu preciso de colocar em dia. Tá aqui, ó, meu caderno, minha caderneta, né, meu cartão de vacinação. E agora quem senta aqui pra ser imunizada também é a própria repórter, que, segundo elas aqui, a gente conversou, bateu um papo prévio, e é isso que o GDF tá fazendo, os profissionais estão fazendo, conversando com a pessoa, a pessoa tem que trazer a identidade, de preferência trazer também o cartão de vacinação, pra que elas possam averiguar e verificar lá e colocar tudo em dia. No meu caso, pela minha experiência aqui, porque eu repassado a elas, elas perguntaram, bom, e a de tétano, será que tem dia? A de covid, ó, tava ok, né? Tô de parabéns, né, gente? Ó aí, tá vendo? Parabéns. Agora, a de tétano, ela tá sendo preparada aqui, justamente pra, aliás, não tá sendo preparada não, já tá aqui do meu lado, olha só. Ó, a gente vai ao vivo aqui no Balanço Geral, imunizar a repórter Erika Blaine contra a tétano. Tá tudo combinado aqui. Ai, 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 será que vai doer? Vamos lá, quero ver. Claro que não, né? Vai sentir a dozinha? É, convidaram você pra comer um bolo. Olha aí, pronto. Convidaram você... Não, só um pouquinho. Ah, não doeu, a mãozinha leve. Ah, não doeu, não doeu, não doeu, não doeu, não doeu. Muito obrigada, viu? Parabéns. Olha, gente, ainda ganhei o pirulito. Muito obrigada. É isso, é isso, é isso. Ela me deu, ela me fez vacinar, agora ficou muda, né? Ah, engraçado. Enfim, gente, sabadão é dia disso, de uma farra boa aqui, junto com esses profissionais, de festa aqui na Vila Telebrasília, que tá completando 55 anos, e também de vacinação e, ó, pirulito. Esse é meu, viu, Cadega? Esse não é seu, não. Depois eu vou ganhar o meu, Érica. Obrigado, obrigado pelas informações e parabéns pela atitude, é isso. Vá também, você que tá em casa, 21 postos disponíveis, atualize sua cadeneta, tome a vacinação também, claro, contra a Covid. Parabéns, Érica, bem, né? Obrigado pelas informações, minha amiga.